Oi nenê, tá cansado né? Você tá muito estressado ultimamente, não pode ser assim Fecha o olho aqui, ó, fecha Fecha o olho! Ropa, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa muito tecnológica com você Vem pra cá, volta pra cá Volta pro meu rosto, olha pra mim Vou pegar aqui o meu celular Vou mandar mensagens estranhas para o Uber Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu vou fazer isso mesmo? Eu não sei, tô meio perdida aqui no vídeo Preciso fazer minha unha Vamos pro Starbucks, Starbucks é o lugar de gente rica O que eu posso falar pra ele? Eu posso meio que fingir Ai meu Deus, o que que é? Transação é linhosa Não precisa falar que eu tô acima do limite Olá, tem como essa corrida ser de graça Sou ex-BBB e posso te divulgar Ai ele tá lendo, ele tá lendo, ele tá lendo Eu não existo, pelo amor de Deus, alguém tira minha foto do Uber Ele tá digitando Augusto não me mata Augusto, ele tá me odiando, ele vai mandar a sua Agradeço, mas não dá Preciso de dinheiro e não de divulgação Obrigado Eu ganhei o BBB, certeza? Tenho certeza que ele tá mandando print pros amigos dele agora Tipo, olha, essa idiota dessa menina Absoluta, pode cancelar moça, pra mim não compensa Minhas contas e manutenção do carro dependem do dinheiro e não de divulgação Boa tarde, boa sorte Eu tenho vergonha de ser eu Vamos pro parque, pro parque Ibirapuera correr Porque a gente quer ser fitness agora Ele tá chegando, olá Acabei de cortar o cabelo Só te dou duas estrelas se me elogiar Ai meu Deus do céu Eu não quero mandar essa Eu não quero mandar essa Ele vai ler, ele vai ler, ele vai ler Ele leu? Ele leu já? Ele leu! É o vídeo mais vergonha alheia do meu canal Eu tô suando Ele tá chegando, não chega, moço Pelo amor de Deus Eu não vou olhar pra cara dele Eu vou gravar pra vocês e... Tô pegando o elevador aqui Ai meu Deus, tem gente Tá calor hoje, né? Tá, 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 tá Tá bastante Espero que não chove Falaram que não ia chover hoje Eu cortei meu cabelo hoje Você acha que ficou bom? Tá lindo Você gostou também? Obrigada Você mesma que cortou? Eu mesma que cortei Passa isso não Olá Tudo bem? E aí? Você gostou? Eu mesma que cortei, olha Tá grande ainda, né? Tá sim Gente, ele acabou de me deixar aqui Ele foi super legal comigo Vou até dar as 5 estrelas lá pra ele Porque ele mereceu mais do que 2 E vou dar também uma gorjeta de 5 reais Adorei que aí meu cabelo tá horrível E aí mesmo assim elogiou Vamos para onde? Vamos para... Vamos pro McDonald's aqui McDonald's perto Olá, boa tarde, né? Pra gente ser um pouco educada Você aceita transportar um sofá? Vergonha, vergonha Esse sofá será que caberia no carro? Boa tarde Foi educado Muito obrigada 5 estrelas pra você É muito grande? Como assim é muito grande? Não desiste um sofá dentro do... Tem 4 lugares Acho que não cabe Nem se eu for no porta-mala Fé Fé que ele vai aceitar Fé Meu porta-malas é pequeno Mas você tá falando que eu sou grande, então Boa tarde Ótima vida Eu não sei porque eu escrevi isso, gente Mas eu tô um pouco sem graça Vamos cancelar Que ele vai ganhar do mesmo jeito o dinheiro Eu vou fingir agora que eu não posso ir Porque... Porque eu tenho que ir no banheiro Isso é uma boa ideia Boa tarde Desculpa Já começa a boa tarde Desculpa Desculpa por existir Eu preciso ir no banheiro Desculpa Número 2 Desculpa Não quero ver Não quero ver Não quero ver Ok Cacaca O que eu faço? Sabe quando alguém da sua família compartilha Não pegue o Uber Roberto Agora tá sendo inverso Os Ubers estão compartilhando entre si Não pegue a motorista Lívia, essa menina é louca Aí o Dizinho tá escrevendo Pode cancelar, moça Por quê? Que preconceito é esse com quem faz o número 2? Vou ser rápida 10 minutinhos Ok Qual o seu destino? 5 minutos daqui Lida Moça, é muito tempo Vou cancelar, desculpa Aí tu não paga a taxa Depois de uma outra, ok? Eu cancelo, pelo amor de Deus Eu tô com muita boa Pelo menos ele tá se divertindo, né? Já pode apresentar Já pode mandar pros amigos E a minha foto que tá ali Eu que tô passando vergonha Olá Seria como você colocar na rádio Na rádio Disney Água no banco Detrás Ar condicionado no máximo Beleza, moça Sem balas Tô de dieta Eu não existo, tá? Tudo que você tá vendo É ilusão da sua cabeça Ele tá vindo? Meu Deus, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Eu vou Eu vou com esse óculos Porque eu sou metida Ok Ele cancelou Ele cancelou Isso aí É o outro que tá vindo Não, calma, meu Deus O que eu faço? O que eu faço? Olá Boa noite É de dia Não sei por que eu tô falando boa noite Não estou tendo uma noite muito boa Teria como conversarmos Vamos lá, eu vejo a hora E ele tá vindo aqui, ó Opa Tudo bem com você? Ele tá vindo Ele tá dançando O que você tá fazendo, menininho? Volta pra cá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pegar o elevador de novo Terrio Que vergonha, meu Deus O que eu vou falar desse cara? Ai, moço Desculpa Eu não tô tendo uma boa noite Tô indo no McDonald's Afogar minhas mágoas É um bom lugar pra afogar as mágoas Comer todos os hambúrgueres lá Por que você não teve uma boa noite? Oi? Por que você não teve uma boa noite? Meu namorado foi preso Nossa Ele tava roubando dinheiro da minha conta Assim, não é que ele tava roubando 30, 40 reais Ele tava roubando 1 milhão de reais E agora a gente tá indo só pra outro estado aqui Aqui do lado O Amapá Que já dá mais ou menos umas 40 horas de viagem Vamos ver quem tem disponibilidade O Eric O Eric de novo Eric Eu vou ter que cancelar, gente O Eric, ele me pegou Porque ele me trouxe de volta do McDonald's pra cá E ele tá aqui, me esperando Como assim, gente? Vamos esperar aqui Pra gente sair daqui da frente de casa Vamos dançar Dançar aqui uma vals Dançar aqui um funk Vamos tentar de novo O Eric de novo Vamos esperar aqui, ó Ele sair de casa Tranquilo Tipo na bora Ouvindo tudo Eric Eric, pode entrar Eric Mas bem-vindo Vai ligar oito motoristas perto de si Vamos lá, vamos lá Se linkem a mim Vamos se ligar Vamos ter uma viagem Uma experiência incrível José Olá, boa tarde Estou indo para o Amapá Tem disponibilidade? Tá entregue Tá entregue a mensagem Se ele chegar até aqui E eu entrar naquele Uber Eu vou pro Amapá Eu vou pro Amapá Ele leu e vai cancelar Em 5 Em 4 Em 3 Em 2 Em 1 Ligar com o Uber Oi, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo sim, tudo bem? Tudo Oi, José, tudo bem? Tudo bem Tudo bem? Tudo bem Eu tô tendo que fazer uma viagem de emergência pro Amapá Você tem disponibilidade? José? Ele desligou na minha cara Ele... Ele desligou na minha cara Infelizmente não Eu pago seus almoços Almoções Almoções E te dou 13º salário Ai, por que eu falei isso? Não tem nada a ver, né? Ele tá escrevendo Ele tá escrevendo Será que ele aceita? Será que você aceita? Infelizmente não dá Então dá Eu vou ter que cancelar a corrida Vou ter que cancelar Porque eu tava querendo ir pra Amapá A gente não desiste Vamos de novo para o Amapá Eu tô confiante que eu consigo essa viagem Consigo essa viagem de graça Eu vou pagar por isso Ai, ligado a oito motoristas perto de si O Eric Ele continua aqui na frente Eu vou... Vou usar, mandar mensagem Olá Você tem disponibilidade? Sim Que? Sim Pelo amor de Deus Não, desmente Desmente agora Nessa nova mensagem Tu tá escrevendo Desmente Fala, não Escrevi errado Era pra minha esposa Sim, tô chegando em casa Para o aeroporto, sim Eu nunca voei Quanto você faz? Ele tá escrevendo aqui Porque ele tá escrevendo os números Quanto ele faz Tipo, todos os números que você viu Vezes quatro Desculpe Mas eu vou poder ajudar dessa vez R$1.500? Vamos ver se por R$1.500 ele topa Olha, ele tá pensando Ele tá lendo Ele tá pensando Eu sei, safado Safado quer R$1.500 na conta Pra comprar iPhone novo, né? Se o iPhone novo fosse R$1.500 Sério Não vou poder lhe atender Pena Eu tava morrendo de vontade De ir pra Amapá Do nada Eu fui pro McDonald's E do nada Resolvi ir pra Amapá Olá Você tem bala Sete belo No seu carrinho No seu carrinho Como se um menino tivesse sete anos Leu ele e ele não respondeu Porque ele não tem a bala Eu tô com fome São tipo 13h30 da tarde Ninguém fala 13h30 São 1h30 da tarde Até agora eu não comi absolutamente nada Meu estômago tá tipo Vazio Não Desculpa Vou ter que cancelar Ai eu vou ser banida da internet Olha ele tá respondendo Ok Sem emoção nenhuma Que falta de afeto é essa na humanidade Morrendo de fome Pegar um Trident Um Trident Já que ele não tem sete velos Apareceu uma propaganda Mas não é Eu juro por Deus Tá aqui ó Tá procurando pra sempre Porque todos os motoristas Estão já me banindo Do próprio recantil Ai meu Deus Que engraçado Porém não Oswaldo é o novo Oswaldo é novo Olá Você tem em seu filme? Preciso Transportar Uma joia Ninguém pode ver Eu mesma Eu mesma a sua joia Agora ele vai sumir pra sempre Nunca mais eu venho na minha vida Ainda vai denunciar Vai me processar Não tem isso o filme Ai meu Deus Mas como é que você vai me transportar? Você tem pano Pra me cobrir? Eu estou me queimando Não com o Uber Eu estou me queimando com São Paulo São Paulo inteiro Eu tenho que fugir Da minha própria cidade Pra ser aceita Viagem cancelada Muito obrigada Eu não esperava nada menos do que isso Por favor Agora vamos pro último aqui O grande finale Finale grande Grande finale Vamos aqui para a maternidade Porque agora o bebê está nascendo Está nascendo Eu sei Ele está aqui há muitos anos Eu sei que você repara Mas não É agora que está nascendo Decidi Olá Você está perto? A bolsa estourou Pelo amor de Deus Está nascendo Eu não sei o que eu faria nessa situação Porque tipo assim Você imagina Seu carro cheio de bebê Nascendo Cheio de água Placenta Meu Deus não Ele cancelou a viagem Como você pode? Meu filho está nascendo Ai meu Deus Está vindo outro A bolsa estourou Pelo amor de Deus Está nascendo Ele está vindo Meu Deus do céu Como é que eu vou fingir Que eu estou grávida Sem estar Não Eu estou um pouco grávida Eu não estou grávida de bebê Eu estou grávida de comida Eu não sei Será que isso? Não Ele está vindo Ele não está vindo muito Gente Eu preciso para lá Vocês estão aqui dentro Tá? Dentro da minha bolsa Literalmente Vocês estão nascendo Meninos Ai moça Desculpa Minha bolsa aqui estourou É aqui perto né Cinco minutos Cinco minutos Será que dá tempo? Mãe Você não está para ganhar? Estou Eu estou de três meses Mas minha bolsa estourou Ah é? Isso Três meses Mas eu estou sentindo Filho Dois minutinhos Dois Segura aí Obrigada Gente eu passei muita vergonha Vocês não precisam me falar Não precisa escrever nos comentários Eu passo muita vergonha Eu não vou estar lendo E me sentindo mal Não Nunca vou Eu nasci Para passar vergonha Se você não sabe disso É porque você não é inscrito no meu canal Você não me conhece Então se inscreva Deixa o like E depois vai no izinho aqui Que está mais ou menos por aqui Tem vários vídeos ali para vocês Você pode também ir no meu canal Para ver vários vídeos Para nunca sair daqui E a gente virar amigo aqui Para sempre Para sempre Um beijo para vocês Muito obrigada Dá um abraço aqui Porque eu estou precisando de amigos Eu literalmente Estou muito sozinha ultimamente Ai meu Deus Mas que diabos Toda semana Inscreva-se Curta-me Comente e rebolhe